Passando os olhos pelas primeiras fotos, eu imaginei que fosse um acidente aéreo no meio de uma floresta. Ou talvez um pouso forçado feito por um experiente piloto. Mas não. Bruce Campbell transformou um Boeing 7A27 em sua casa. Depois de comprar o antigo avião por 100 mil dólares, Bruce se mudou para um terreno no meio das florestas de Oregon, estado norte-americano. A partir desse dia ele passa seu tempo transformando a aeronave em celular. Esse cara não só ama aviões, como mora em um. Bruce quase não mexeu na parte externa do avião. A entrada da casa avião fica na parte de trás. Em vez de transformar os 99 metros quadrados do interior do avião numa casa moderna, ele preferiu deixar muito dos equipamentos originais intocados. O cockpit virou uma sala de leitura diferente de todas as outras que você já viu. Não existe casa sem banheiro. Então ele também manteve o banheiro original do avião. Sua ideia era deixar o avião bastante acolhedor. Mas o que mais intriga é o chão transparente. O chão original foi substituído por painéis transparentes para que suas visitas pudessem ver todas as estruturas internas do avião. Deve ser interessante conhecer novas pessoas e convidá-las para uma casa como essa. É inspirador quando conhecemos histórias de pessoas apaixonadas pelo que fazem. Música 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 Música